Oi, agora tudo mais com vocês? Na vez de hoje, eu vim estar quente fazendo... É... O Magu Responde 1, galera, é isso mesmo. Pra quem não sabe, eu postei há um mês de atrás. É pra vocês me mandarem... É... Perguntas... Pra eu responder aqui no Magu Responde 1. E hoje, galera, é o dia, assim, galera. Hoje eu vim aqui, então, fazer o Magu Responde 1, galera. Então, eu já tô aqui com o YouTube, gente, nas perguntas abertas. E bora lá pro vídeo. Bom, a primeira pergunta aqui, galera, é da Isabela Collor. Então, vamos responder a pergunta dela. O canal dela vai estar aqui na descrição. Bom, já pensou em desistir do canal? Sim, galera, já pensei em desistir do canal. Qual é a sua cor favorita? Bom, galera, eu gosto muito de roxo, também gosto muito de azul. Mas a minha cor preferida é mesmo. É... Vermelho. É... Vou ter feito uma coisa que jamais faria de novo. É... Não sei, galera. Sei lá, galera. Acho que... Não sei. É... É isso. Um beijo. Manda salve. Salve. E... E muito obrigado pelas suas perguntinhas. Faz a pergunta aqui. E dá a ver se é o Blox Gamer. Todinho ou Nishal? Eu prefiro, sei lá, acho que os dois. Mas acho que eu prefiro mais, sei lá, acho que... Todinho, gente. É... Por que que eles fizeram o canal? Hum... Por que que eles fizeram o canal? Gente, eu não sei. É porque eu via muitos youtubers, assim... Gravando, ganhando inscrito. Daí eu pensei... Ah, eu quero criar um canal também. Deveria ser tão legal. Eu posto vídeo. Ser famosa, enfim. Então, foi por isso que eu criei o canal. Hum... E a última pergunta, a gente... Na verdade, a primeira, a gente... Ela perguntou, a gente... Uma primeira pergunta, mas eu deixei, a gente... É... É... É deixar por última. Porque... Enfim, a gente é uma coisa muito... A gente sobre mim. Então... Ela pergunta... Na primeira pergunta, que eu deixei pra última... Ela perguntou bem assim... Qual é o seu nome real? Tchan, 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 tchan... Maria! Galera, porque tem umas pessoas... Que te chamam Malu... De verdade, né, galera? Tem umas pessoas que chamam Malu de verdade... Então... Enfim... O meu nome real aqui... Que eu respondi as perguntas... Que eu respondi as perguntas... E é isso, né? Então, quem me é dito, foi esse vídeo... Espero que vocês tenham gostado... Se vocês gostaram, deixe seu like... Se inscreva no canal... E ative o sininho... As notificações... Compartilhar o vídeo com todos... Seus amigos... Familiais... Para o vídeo me dar... Muito agradecer aqui no canal... Então é isso... Beijo... Tchau... Tchau...